Vem, Luiz. Vem, vai, vai, rápido, rápido. Vem, Luiz. Aqui, bora, 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 o Vitor. Esse aí também. Ó, você espera, só quando eu apitar. Vem, zigue-zague, rápido. Correu até ali, você? Correu até ali? Vem, Vitor. Vai na nossa fila. Vem, Vitor. Vem, Vitor. Vem, Vitor. É. Rápido. Tinha que voltar naquele lá, né, Isaac? Vem, vem, vem aqui. Aqui. Romarim, bora. Sai daí, Vitor. Bora. Vai, Miguel. Rápido. Rápido. Bora, velocidade. Bora, Lime. Bora, Lime. Sai aí, ó. Te pegando aí, Miguel. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. É, 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 é. É, 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 é. Obrigado.